Vamos começar aqui o jornal de hoje, é o seguinte, olha, você sabe o que é internet das coisas? Olha, tão presente no nosso dia, mas de acordo com o Tribunal de Contas da União, ainda precisa de mais cobertura no Brasil para não ficar falhando. Tecnologia que simula a luz natural em ambientes fechados. Você consegue fazer com que a luz do dia seja simulada através da luz artificial. Muitas possibilidades de uma vida mais tecnológica a um clique das mãos. A automação, ela vem para facilitar o uso de subsistemas, como por exemplo, iluminação, controle de ar-condicionado, áudio e vídeo, bombas, cortinas e qualquer outro sistema que a pessoa tenha dentro dessa casa. Internet das coisas, tão presente no nosso dia a dia, seja nos celulares ou até mesmo em equipamentos ou produtos que temos em casa ou no trabalho, conectados à rede. Agora, nós teremos uma série de equipamentos, de coisas conectadas ao nosso redor, que vão gerar alarmes, que vão permitir a criação de perfis, de esquemas, de acordo com as nossas demandas, visando facilitar a automação do nosso dia a dia. Na casa do Matheus, é assim. Ligar a luz. Tudo bem. Colocar a luz em azul. Tudo bem. Tecnologia até mesmo na hora de lembrar aquelas coisinhas que a gente não pode, mas de vez em quando acaba esquecendo. Me lembre de bater o ponto daqui a um minuto. Aqui está seu lembrete. Bater o ponto. Quando eu começo o meu dia, ele traz as notícias, ele liga a minha tela, e de boa noite ele desliga, desliga as luzes, desliga a minha tela, meu computador, meu equipamento, e nem que encerra para eu poder descansar. Tecnologia que, de acordo com o relatório do Tribunal de Contas da União, o Brasil tem poucos recursos públicos para comportar, além de ter uma cobertura de rede e de infraestrutura deficiente para garantir conectividade. O relatório da área técnica do TCU serve para apontar aos órgãos competentes sobre a necessidade de políticas públicas no setor de tecnologia em todo o Brasil. Temos que implementar uma governança da internet e das coisas, para que o cidadão possa diminuir seu custo, seja na atividade agrícola, conectar através de nuvens, fazer todos os equipamentos agrícolas trabalhar, como também as questões da casa, das empresas, da indústria. Com isso, o Brasil vai melhorar a sua competitividade. Desligar a luz. Tudo bem. Tecnológico, né?